Informações fornecidas por empresas associadas à AbraInc apontam que os lançamentos de imóveis somaram 3.932 unidades em fevereiro de 2020, totalizando 6.781 no primeiro bimestre e 113.832 unidades nos últimos 12 meses. Já as vendas de imóveis novos somaram 9.965 unidades em fevereiro, colaborando para um volume total de 19.077 unidades comercializadas no primeiro bimestre do ano. Para falar sobre o mercado imobiliário com a gente, a gente conversa agora, recebe o presidente da Associação das Incorporadoras Imobiliárias, Luiz França. Bom dia, Luiz. Bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia. Muito obrigado por estar aqui com vocês. Nós que agradecemos o seu tempo e imagino que nesse período estejam acontecendo cancelamentos de contratos, atrasos de pagamentos e até possivelmente de obras também, né? Como o setor imobiliário tem feito para sofrer o menos possível com os impactos nesse período, hein? Com relação às obras, esse é um ponto muito importante que você tocou. Logo que nós nos encontramos com o problema da pandemia, houve um grande esforço de todos os empresários, em cuidar da saúde do trabalhador. Nós, em todas as nossas obras, hoje, a nível Brasil, nós temos 94% das nossas obras funcionando. E todos os trabalhadores tomando todos os cuidados necessários. Inclusive, um exemplo que eu dou é que no estado de São Paulo, além de tomarmos os cuidados, todos esses cuidados foram compartilhados, certo? Com o Sindicato dos Trabalhadores de São Paulo. Os cuidados são muito importantes para que o trabalhador dentro da obra não tenha nem um risco de contaminação. Ele vai desde mudança de turnos de trabalho, para ter um número menor de operários nas obras, mudança de turnos nas refeições, mudança de turnos na hora que os operários vão embora, porque geralmente esses operários, eles tomam banho na obra e trocam de roupa, tá certo? Entramos até no detalhe de nos elevadores das obras, eles são bastante grandes, sobem só dois funcionários e as pessoas, uma de costas para as outras. Então, uma obra é um ambiente extremamente arejado, tá certo? Onde as pessoas, hoje, não precisam trabalhar no mesmo ambiente, portanto, lá, todos os funcionários têm uma condição de trabalho saudável. Com isso, as nossas obras não pararam e nós estamos mantendo os empregos de todos os trabalhadores, o que é muito importante neste momento, manter o emprego e os compradores destes imóveis receberão estes imóveis na data conforme previsto. Não estamos vendo nenhuma grande onda, como você falou, de cancelamentos e problemas. Tudo transcorre, obviamente, em função da pandemia, você tem alguns casos e os casos, pontualmente, são conversados com as incorporadoras, tá certo? E, como sempre, as incorporadoras, elas, olhando a necessidade do cliente, elas procuram readequar o fluxo de caixa para que o cliente continue pagando as suas prestações e possa ter o seu imóvel. O imóvel é uma coisa muito importante para as pessoas. O imóvel é um sonho de consumo, é um dos investimentos mais importantes que as pessoas fazem durante a sua vida, tá? E, se nós formos olhar o imóvel como investimento, nos últimos 10 anos, nós fizemos aqui um trabalho, que depois a gente pode detalhar esse trabalho, se vocês quiserem, mais para frente, os imóveis valorizaram no Brasil muito mais do que as aplicações, por exemplo, em CDI. Portanto, quem comprou imóvel há 10 anos atrás, hoje, teve uma valorização bastante expressiva, além de poder morar e usufruir do seu imóvel, ainda teve um ganho financeiro. Que ótimo! E uma situação rara nesse momento, tendo em vista os outros setores tantos que a gente vem acompanhando. O que teria levado à valorização do setor? Os imóveis de 2009 até hoje, eles valorizaram por quê? O primeiro motivo que eu atribuo a isso, historicamente, os imóveis no Brasil, eles são extremamente baixos comparado com outras cidades do mundo. Então, no Brasil, nós sempre tivemos um preço de imóveis defasados. E ainda continua defasado com outras cidades do mundo. Então, essa valorização dos imóveis é algo extremamente natural quando a gente olha o contexto mundial. Nós estamos numa estatística onde você tem preços de imóveis de diversas cidades, por exemplo, a cidade de São Paulo, ela está aí no ranking, o número que ela está no ranking é 150. Ou seja, nós temos 149 cidades do mundo que têm um valor de imóvel maior que a cidade de São Paulo, que é uma grande metrópole, certo? Comparado com outras grandes metrópoles do mundo. Sim. E com a gente aqui também, o Marcelo Matos, para participar da nossa conversa. Faz uma pergunta para o senhor agora, Matos. Olá, olá, França. Prazer ter você conosco aqui na Jovem Pan. Desde o início dessa gestão do então prefeito João Dori, agora Bruno Covas, havia uma reivindicação do setor em relação a mudanças, uma revisão na lei de zoneamento, na lei de uso e ocupação do solo, questões envolvendo também a autórgona erosa paga à prefeitura. Com essa crise, a gente imagina a queda, haverá a queda de arrecadação da prefeitura, do município. Haveria ainda um ambiente para essa mudança e o que essa mudança pode significar para o setor, mesmo agora numa situação ainda de crise econômica? Eu diria que toda essa mudança que nós estamos falando, se nós formos lembrar, ela é importante para o consumidor. Por quê? Hoje, como você sabe muito bem, você tem determinados imóveis de um tamanho determinado e com o número de vagas de garagem pré-determinada, por exemplo, tá certo? Quem sabe quantas vagas alguém vai querer pagar, é o incorporador, que ele faz uma pesquisa antes de poder fazer o seu projeto, tá certo? E ao fazer o seu projeto, ele vai fazer uma pesquisa, se naquele bairro as pessoas querem uma vaga, não querem vaga ou querem duas vagas de garagem. E o que a gente está discutindo é nós podemos ter um ambiente aonde não tenha este tipo de regulação e que a regulação tem que vir da necessidade do consumidor. É quem compra o imóvel, no exemplo que eu dei, é que sabe se ele quer um imóvel sem garagem, com uma vaga ou com duas vagas. Então, esse tipo de engessamento que nós temos hoje, ele é extremamente prejudicial. E prejudicial para quem? Prejudicial para o comprador do imóvel. Porque isso vem de teorias onde você tem uma imposição de algumas pessoas que determinam que as pessoas hoje vão andar só de bicicleta, as pessoas vão andar a pé, as pessoas vão usar transportes públicos. Toda essa teoria é válida, mas precisa ver se naquele bairro, naquele grupo de pessoas que vão comprar um determinado imóvel, é este hábito que eles têm. Portanto, o engessamento que nós temos é prejudicial, extremamente prejudicial para o consumidor. Sendo prejudicial para o consumidor, não tem cabimento a indústria de incorporação fazer um produto que não atende o consumidor. Agora, França, bom dia, Vitor, quem fala aqui. Queria saber de você os impactos em relação ao pagamento de prestações, a possíveis dívidas e ao aumento da inadimplência, porque há por esse lado o fato de que muitas pessoas não estejam comprando imóveis por causa da pandemia, mas aquelas que já compraram também correm o risco de cair na inadimplência. Como é que as incorporadoras pretendem lidar com esse cenário? É um risco que se corre? A pandemia, ela traz esse risco para todos os segmentos. No caso específico do mercado imobiliário, as pessoas, pelo que a gente tem de histórico, e pelo meu histórico, inclusive, quando trabalhei com o diretor de crédito do Banco Itaú, esse é o tipo de prestação, que é a última prestação que a pessoa deixa de pagar, certo? Porque é um bem muito importante para ele. Então, sem dúvida nenhuma, quando a pessoa tem algum problema, ela está indo ao incorporador, e os incorporadores estão conversando e negociando para readequar, está certo? Ao fluxo do cliente, para que o cliente, ele possa, está certo? Alcançar o sonho dele, que é comprar a casa própria. Nós precisamos lembrar que a aquisição de um imóvel, ele é um sonho familiar, está certo? Para aquelas pessoas que não têm casa, e para aquelas pessoas que têm casa, e estão em situações de crescimento familiar. Então, é um projeto muito importante para as pessoas, está certo? E hoje, no Brasil, nós temos algo que é fantástico. A queda da taxa de juros foi tão grande, que o que deverá acontecer, quando esses imóveis estiverem sendo entregues, é que o custo da prestação vai ficar muito mais baixo. Ou seja, será muito mais barato comprar imóvel, dada a queda da taxa de juros no Brasil. Portanto, é um grande momento para que as pessoas aproveitem essa redução que nós estamos tendo de taxa de juros, para adquirir o seu imóvel. Marcelo Matos, também com a gente. Mais uma pergunta, Matos. França, o setor também viveu um momento, há alguns anos atrás, em relação aos destratos. Há essa preocupação agora também, em relação aos destratos, em relação também à continuidade dos financiamentos, não apenas para o setor construtivo, mas também para as pessoas, para os consumidores? Não, o destrato, eu acho que é algo que foi muito bem regulado, foi regulado de uma maneira que ela, ainda, quando nós olhamos a regulamentação do destrato, a lei do destrato, comparado com outros lugares do mundo, aqui no Brasil, ela ainda é muito favorável, está certo, ao comprador do imóvel. Em outros lugares do mundo, quando a pessoa destrata, ela perde o imóvel. Então, já é uma lei equilibradíssima, uma lei aqui que nós ainda temos um gap com relação a outros países. A gente não está vendo um cenário de desespero, como às vezes eu escuto por aí, das pessoas, não, vou deixar de pagar, vou deixar de comprar meu imóvel, não. A gente não está vendo isso. As pessoas querem continuar com aquela aquisição, está certo, sem dúvida nenhuma, mas, se eventualmente elas têm uma necessidade, uma falta de caixa temporária, o que elas têm feito é irem às construtoras, às incorporadoras, conversando com as incorporadoras, para poder renegociar as suas prestações. Isso é super normal nesse ambiente, está certo, e as pessoas que precisam realmente disso, está certo, elas fazem isso. Mas nós não estamos vendo uma avalanche aí, como muitas pessoas falam, de muita gente fazendo isso, porque só se socorrem a este tipo de coisa as pessoas que têm realmente necessidade. E quanto a destrato, também, não é o caso no momento, não estamos vendo aí destratos. Eu acho que a história de grandes volumes de destratos, como nós vimos lá atrás, é uma coisa que ficou por passado. Que bom, muito bom saber, porque a preocupação é a quantidade de demissões que vem acontecendo, a queda na renda financeira de muita, de grande parte da população aqui no nosso país. Então, boas notícias com relação ao setor imobiliário. Agora, 10h46, a gente conversou com o presidente da Associação das Incorporadoras Imobiliárias, Sr. Luiz França. Muito obrigada pelo seu tempo com a gente, pelos esclarecimentos e boa quinta-feira.